Tô bonito. Tá lindo. Obrigado. Tá lindo. Um azul, né? Justin! Todo mundo me confunde com o Justin Bieber. Eu confundi também. Confundi. Então, vamos nessa. Ó o queijo coalho. Ó o queijo coalho fresquinho, assado na airfryer. 2,99, 42 quilos. O problema é do queijo coalho. Queijo coalho, da boa. Eu até comerei um queijo coalho. Só que eu tô numa fase mais sequinha. Entendi. Então, talvez não seja o de ela. É assado, não é fitado no óleo, não, querida. É assado. É do bom, é do bom. Esse aqui eu não recomendo não, porque compraram semana passada. Ó, não faz isso não. Maldeste com o vendedor, hein? Sabe o que aconteceu com o último que pegou meu queijo coalho? O quê? Ficou com o coco verde o programa inteiro na mão. Valeu. Obrigado, vendedor. Até amanhã. Tamo junto. Vendedor já te enrolou na praia ou não? Não, eu já consegui enrolar um vendedor. Mentira. No sentido que eu queria muito. Sabe que pessoa com fome a gente é capaz de tudo? Nossa, muito sério. A gente com fome. Com fome? Eu com fome. Nossa, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Bati assim, duas da tarde. Falei, pô, mas eu almocei. Não tem nem uma hora. Mas eu tô cheio de fome. Não tem um real. E a gente fica feio. Tem gente que tem fome? Tem fome. Quem tem fome fica com a cara feia. Fica com a cara feia. E a minha noção nunca mais. Parece que é isso. Parece que eu tô sempre com fome. Mas é uma luta, né? Aí tu enrolou o vendedor. Não, eu consegui enrolar. Porque tava faltando assim, eu acho que 1,50 mais ou menos. Ah, não quebrou, pô. Aí eu falei, então... Aí ele, poxa, moça, é 3,50 pra fazer por 2. Ajuda. Ajuda que eu... Semana que vem eu te vejo aqui. Te vejo aqui. E aí passou. Na próxima semana, eu falei, ele me cobrou. Não esqueceu. Ele saiu de onde ele tava, ele conseguiu me avistar. E eu tava assim, muito tranquila com biquíni PP. Porque pra mim, se não for PP, eu nem usa. Nem usa. E de vez em quando, eu também não gosto de fazer a parte de cima, bronzeada. Eu gosto assim, natural. Mentira. É, naturalismo. Mas vem cá, mas tu vai pra... Embaixo eu gosto dela assim, ali é do Equador. Sim. Certo? E em cima não tem nem marca. Nada. Quando faz assim, os melão, pronto. Toda a vida. É. Aí você é funkeira também. Sim, gosto no funk. Mas você também já foi professora de lamberóbica. Sim. Isso aí foi... Aí... 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 Aí, tá. Na época que eu era professora de lamberóbica, eu achava que eu tava arrasando. Ah, mas você tava, pedido. Não, não tava, não. Não tava, não. As roupas eram cafona, as falas eram cafona, a postura era cafona. Era um mix de cafonice. Mas você já era mais velha, já era adulta ou tava adolescente? Não, eu tava assim... Transição ali da adulta pra... Não, a menina... É. De nifeta pra nifetinha. Enfeta pra nifetinha. Isso que eu ia falar. Isso, aquela que mamam a mamadeira depois come a chupeta às três horas da manhã. Sabe? Aquela chupeta às três horas da manhã. Três horas da manhã. Três horas da manhã, chupeta. E aí, eu falei, eu já era nessa fase assim, eu já ficava nessa fase. Sim. E aí eu amava, eu montava a aula toda, era muita coreografia, era muita dança, era muita coisa. E aí o tempo foi passando. Eu já gostava de funk assim, a raiz mesmo. Pra você ter noção, eu nunca morei numa comunidade, mas eu vivi nas comunidades aqui do Rio. É? Complexo do Alemão, eu ia pra fazer... Morando em Bento Ribeiro e indo pra lá? Pra quê? Unha, depilação. Ah! Eu chegava na comunidade de um jeito, quando eu saia eu falava, quem é isso, gente? Uau! Quem é isso? Eu não me reconhecia. Os cílios pareciam a barbatana de Ariel. Pinha do Ribeiro. Teve um dia eu assim, ó... Lideramento. Essa mal fazendo a unha, essa daqui tomando caldo de cana e ao mesmo tempo comendo paixão. Porque comunidade tem muita coisa que você tem que provar, né? Claro! Do lado o açaí do tio João. Exato. Sabe aquele cuspe no açaí? Sabe! Mas você quer comer o açaí dele? E às vezes o cuspe não é nem de propósito. É ele falando que vai saindo. Pum, pum. Você pediu os 300? Já viu. Tu viu o que o Pingo foi e tu fala, coloca mais chocolate. Aí ele coloca o chocolate aqui, ó. Vai ir afundando o Pingo. Portugal Show!